Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza galera, vou tá explicando pra vocês como você pega essa asa de fada aqui do evento da Spot 5. Vai tá entrando no mapa da Spot 5 que eu tô achando o link daí na descrição. E como você pode tá vendo, o mapa tem menos de mil play e o item tem mais de 25 mil copies. Seguinte, assim que você entrar no mapa aqui, você pode tá vendo que muitas coisas mudaram. Simplesmente chegou a atualização. Para tá ganhando o item galera, você pode tá jogando partidas, beleza mano? Que simplesmente aqui do lado você pode tá vendo que tá o meu tá 22, 250. Nós tem que tá simplesmente pegando 250 desses docinhos. Você pode ver que não tinha aqui quando eu passei e agora tem. Então alguns estão respawnando, beleza? Deixa eu só cremar aqui o negócio diário. E aqui ó, o que nós tem que tá fazendo é isso aí mano. Você vai simplesmente coletar isso aí, beleza? Pode tá vendo que tem aí no lobby. Lembrando que também tem nas partidas. Quando sempre que você for entrar no mapa galera, você fica bastante atento. Já já eu volto e vai ter alguns respawnados aqui. Deixa eu ver. Pra cá deve ter também, beleza mano? Não galera, vai pra lá não mano. Que eu acho que lá não vai ter não, beleza? Até reentrei. Não sei se tava saindo outra voz minha de fundo. Tomara que o áudio não duplicou. Mas um jeito de você tá ganhando que vocês viram é desse jeito né mano? Você pode tá simplesmente pegando aqui no lobby. Mano, sumiu algumas minhas? Depois eu vou ver direitinho quando eu for editar o vídeo. Você pode tá pegando algumas que vai ficar respawnando. E também nos mapas tem, beleza? Então você entra no mapa aqui. Pode tá vendo, vou tá entrando no level 1. Durante a partida você pode tá achando. E lembrando que no final é sempre certeza que vai ter, vai ter três desse aqui docinho. Pra você tá pegando. Então você vai correndo no mapa mano. Cara, como eu aqui nem carregou. Beleza mano, cara que tá ajudando demais, beleza? Você sempre vai andando no mapa e você fica olhando para... Ué, negócio bugou ali. Você fica olhando para os lados, beleza? Que pode ser que você ache de novo climar isso aqui, cara. Não, tá de meme com minha cara mano. Mas é aqui ó, andando pelo mapa. Achei um aqui, beleza? Então já vamos tá pegando ele. Vamos para 23. E aqui ó, o fim do mapa aqui. Você nunca clica no negócio que vai tá aparecendo na tela. Você sempre coleta os três primeiro, mas depois que você aperta para... E tá indo para o próximo mapa, beleza? É porque o meu não carregou, tá meio bugado. Mas eu vou tá mostrando pra vocês de novo. Ó, tem até mais um aqui ó, deixa eu pegar ele de novo. Aqui andando pelo lobby achei mais dois né. Um eu coletei ali, só que não tinha gravado. No spawn aqui até que tá mano, eles toda hora respawnam no mesmo local galera. Então isso aqui é um item bastante de boa pra tá pegando. Porque fora que os spawn são o mesmo. É só você tá esperando um pouquinho que vai tá respawnando, beleza? Vou entrar aqui no mapa 1 de novo, porque naquela hora não tava carregado. Tomara que agora esteja. Mano, esse mapa 1 não tá carregando cara, eu não sei o que que tá dando. Mas não tá carregando. Mas se você for a bem direito, os locais vai tá sendo o mesmo. Não vai tá spawnado porque eu já peguei, beleza? Mas aqui, vai tá aparecendo isso aqui. Sempre que vai aparecer isso aqui, você primeiro pega os docinhos pra depois você clicar aqui em next, beleza? Então vamos aqui ó mano, para o próximo aqui ó, beleza? Tem um aqui em cima. E lembrando que assim que você coletar galera, os 150, esse botão aqui vai tá mudando. Você clica em cima dele e assim clicar nele, vai tá aparecendo o item pra você tá pegando, beleza mano? É bastante simples e fácil. Link do mapa, tá chegando na descrição. Desculpa pela demora de eu tá postando esse vídeo aí né mano, é porque eu pensava que os estoques já tinham acabado. Só que uma coisa que é legal pra eu tá fazendo pra vocês também, que os estoques aí são diários, beleza? Então pode ser que num dia só 2 mil pessoas consigam tá pegando. É assim, beleza mano? Então caso um dia você não conseguir pegar mano, você espera um pouco até ela estar liberando mais pra ela tá conseguindo pegar, beleza? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve. Esse jogo vai tá precisando de... que você fique um tempo nele né mano, jogando, pegando, as coisas. Porque é 250 mano, querendo ou não, 250 é bastante mano, acho que eles exageraram, não sei, tinha que ser uns 100, sei lá, 50, ia tá saindo bem mais fácil. Mas como eu falei, todo final aqui tem 3, então você coleta eles e da next, que daí você vai coletando, beleza? Fiquem todos com Deus, ative a sua eficação, vou tentar pegar pelo menos uns 50, outro dia eu pego mais 50. Aí se tiver estoque, eu consigo tá coletando no final, beleza? Se não tiver, vai tá dando simplesmente azar pra mim. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, vejo o que eu passei na tela e tchau.